Salve meus queridos, mais um vídeo aqui de Outward começando, agora vamos explorar um pouco a floresta de Ermekar. Eu coloquei aqui, ó, eu fiz um tipo um acampamento provisório, tá gente? Então, o que que acontece? Eu não posso ficar muito tempo aqui, tipo uma semana, duas semanas, são dez dias. E os itens aqui somem, né? Essa bolsa aqui some. E, mas, como eu vou fazer um lar temporário aqui, então eu posso deixar, eu criei uma bolsinha primitiva aqui, deixei ela aqui no chão. Então você pode abrir a bolsa e abrir o seu inventário junto, que os dois ficam juntinhos, tá? Então eu vou deixar algumas coisas aqui, pra não ficar sobrecarregando muito a minha viagem. Então eu posso... Vou levar um chazinho de cada só, vai que dá uma doença, algum revertério. Então esse besouro eu vou deixar, você eu vou deixar. Esse pão aqui eu vou levar, que eu vou comer ele. Pó de cristal eu vou levar um só. Aqui eu vou deixar. O óleo eu sempre levo um por causa da lamparina. Esse resto dos ocultos que é pesado, esse pano que tá pesado, esses dentes aqui, sal, isso que eu vou deixar, essa chave que eu vou deixar e o dinheiro meu eu vou deixar. Então aqui eu livro muito da minha bolsa principal com esse depósito aqui. Eu não vou comprar, eu não posso comprar casa de berry ainda, porque senão eu tenho que dar início à missão. E eu não quero isso agora. Então vamos lá, gente. Vamos sair por aqui, ó. Pra sair da Sul de Bergui. E vamos ver qual que é a primeira coisa que aparece na nossa alçada. E eu falei tudo isso da bolsa e eu tava com a cara na frente do vídeo, hein? Que beleza, hein? Que youtuber! É esse o youtuber que vocês seguem? Pra lá, tem uma dungeonzinha, mas pra gente fazer ela inteira, a gente precisa fazer uma outra que a gente deixou pra trás. E eu acabei não vendo a questão do fantasminha ainda, hein? Ei, lá, já, viu? Acabei gravando os vídeos todos seguidos um do outro. Opa! Oportunidade de combate! Vamos, né? Vamos já, vamos dar aquela... Aquela... Power! Aquela powerficada! Então vamos lá. Lembrando que agora a gente tem o executar. Maravilhoso! Esses aqui, eu acho que eu nunca consegui matar eles. Eles meio que saem correndo, então eu nunca vi muito... Muito sentido pra matar eles, mas aproveitar que já tá aqui. Eu acho legal o barulho que eles falam... Carne... Eu vou deixar o corpo deles aqui que eu pego na volta. Olha, esse aqui não, esse aqui, ó. Essa carne alfa aqui, ela é meio rarinha, tá ligado? Então é meio difícil a gente conseguir ela. Como a gente pegou ela meio fácil assim... Amém. Vamos pra lá, ó. Eu não lembro o nome daquela dungeon ali, mas é uma dungeon que dá... Dá pra gente tirar a barriga da miséria fácil. E lá tem um oponente, tem um imaculado lá, cara. Eu acho ele formidável. Podemos acampar aqui. Tem as borboletinhas antes da gente ir pra dungeon. Mas como eu já tenho toda a minha preparação, já tenho tudo aqui que eu preciso... Deixa eu ver se eu consigo fazer o combo do executar aqui. Machado consome muito vigor, consome. Machado... É a melhor arma do jogo? Não sei, mas é a primeira que eu... Não sei se eu já falei pra vocês, mas... Eu gosto de machado, que é a primeira que eu joguei. E... Primeira... É... Primeira arma que eu joguei até hoje. E eu... Peguei e gosto, tá ligado? Ó, que eu nem tô com o meu set de dano, hein? Mano, ali tem outro... Outro servo. Cara, ele levanta... Nossa, esse executar vai fazer uma diferença na nossa build que vocês não têm noção. Caramba, como que eu fiquei tanto tempo sem executar assim, meu pai? Pô, eu preciso muito achar um comerciante aqui e pegar a bota, velho. Tá fazendo muita falta a bota. E aqui, a gente já pega aqui, né? Mais um alfa, mais um chifre. Minha lamparina tá no fim, né? Porque eu sou o único cara que usa... Usa lamparina de dia. Tá vendo que eu sempre carrego um óleo? É por causa disso. A dungeon que eu falei pra vocês que a gente precisa... Que ela é interligada com outra dungeon é essa aqui, ó. Essa aqui embaixo. Ela tem um lugar que ela só abre com... Com uma outra alavanca lá. Aproveitar e recarregar as flechas, né? Então, a gente tá indo pra lá, ó. Tá indo pra lá, ali pro oeste. Vamos atravessar aqui. Tem um machadinho que dropa... É aleatório nessa... Na floresta de Hermekar também. Que é um machado pra mago. Machado muito bom. Opa! Aqui vai ser bacana também. Vai dar pra formar bastante... Carne alfa. Por causa desses bichos aqui, ó. Sempre desvia pro lado, que ele ataca reto, né? Eu acho que fala dele. Se ele acertar uma chifrada, já machuca, hein? Já vou falando, já, hein? Uma chifrada desse bicho aqui já machuca horrores. Nossa, mano. Tem umas dungeons muito bem elaboradas aqui em Hermekar, cara. Tinha até... Tinha até esquecido disso, mano. Vai ser até bacana a gente fazer. Eu vou pegar aqui e já vou levar uma fogueira. Fogueira pesa meio, cara. E... Às vezes, por causa de falta de uma fogueira, a gente perde um monte de coisa. Estamos chegando, gente. Esse machado que eu falei, ele tem chance de vir aqui. Nossa, não é esse. Mas ele tem chance de vir aqui nessas... Essas coisinhas aqui. Acho melhor a gente dar a volta aqui por cima. Tem um veio... Um veio... Um veio... Tem um veio de paládio no meio. Vou pegar uma pasta pungente. Tomar uma água. Pra ajudar na viagem. Lembrando que eu tô usando o set de amulita. Máscara do mastim. É que seria aquele cachorro. Cara, será que dá pra matar a mantícora, mano? Pô, não sei, véi. Será que dá, cara? Acho que com algumas armadilhas. Algumas... Algumas várias, no caso, também, véi. Não é assim também, véi. Ela tem bastante vida. Mas se preparar certinho, mano... Acho que dá, hein, véi. Talvez o vigor e o veneno vai ser um problema. Essa poção grande de vida, ela... Ela cura sangramento. Ela não cura veneno, não. Mano, esses bichos chatos, ele se cura, véi. Cuidado pra não ficar igual eu fiquei, é... Tomando dano de... Dessa nuvenzinha que eles fazem aqui. Eu fiquei na nuvem porque eu sabia que eu não ia tomar tanto dano igual... Ó, a fonte de água limpa aqui. Eu não ia tomar tanto dano que ia prejudicar, entendeu? Mas vai pegando os ossos... Os ossos... Os ossos... De predador... Eles... Eles vai ser... Últimos. Deixa eu matar esses bichos aí também, hein. Olha, eu peguei os dois, mano, véi. Será que o meu machado tá quebrando, véi? Pô, e duro que tá, hein. Eu senti uma diminuição no dano dele... No impacto dele. Cara, realmente é... O... A durabilidade desse machado é meio baixa. E não tem problema, a gente acampa antes da... Da dano. Vai, tem mais dois lá. Tem bastante aqui desses bichos, né. Eu tô batendo cru aqui também, né. Dá pra eu dar uma... Ó, uma melhorada no dano aqui, hein. Morreu um. Ô, o bicho se cura, véi. Que bicho chato, né, mano? Se bem que eu também me curo, eles devem falar a mesma coisa. Ah, o cara se cura, que cara chato. Eu tô pegando bastante osso de predador, vocês vão entender pra quê já já. Essa arma de... Que eu tô usando do... Da atrocidade. Ela é uma arma que... Sempre dá uma olhada nessas ruínas aqui, que de vez em quando tem... Ó, tá funcionando aqui aí no moinho. De vez em quando tem alguns baús aqui dentro. E lembra que tem um aventureiro com armadura de areia azul que fica nessas ruínas. Então, em alguma delas, você vai achar ele. Ele tem uma hiena de... Nossa, eu tava pensando naquela dungeon que eu fiz no outro vídeo. Aquela primeirinha de... Dos piratinhas lá. Será que aquilo lá no espeto não era um porco? Eu falei que era um porco no rolete. Às vezes era uma hiena, mano. Não tem porco aqui nesse mundo. Bom, não que eu saiba. E aqui teremos um inimigo formidável. Vou aproveitar que eu tô com bastante buff. Vou usar aqui. Vou... Vou terminar de me buffar aqui, né? Com recuperação. Vou usar minha fúria. Porque o cara aqui é grosso. O meu machado tá meio capenga ainda. Ele não tá 100%. É um inimigo que fica aqui em cima, mano. Pô, essa dungeon aqui é bonita pra caramba. Esse tempo da cabala dos ventos aqui. Cadê ele? Ele tá ali, ó. Ele é um imaculado, cara. Eu acho que é o primeiro agressivo que a gente acha, assim. Eles não são inimigos tão comuns, não? Nossa, olha eu executar, cara. Olha, aí ele tá tomando o envenenamento. Nossa, que chapuletada de baixo pra cima. Tome. Pode ficar. Que tá de graça, meu querido. Nossa, mas foi que foi bonito. Pau, chegou a erguer. Diz que o machado nem tava afiado, hein? O machado aqui tá... E aqui é a entrada da dungeon, tá? A gente pode entrar tanto por aqui quanto por baixo. Mas eu acho melhor entrar por aqui. Que dá pra fazer um esqueminha mais... Mais safe. E essa dungeon aqui é a dungeon de quem quer ser o milionário, cara. Por causa que a gente vai enfrentar várias aparições com o esforço mínimo. Olha, mais um inimigo da hora, mano. Aquele inimigo ali é forte pra porra. Aquele gigante. Cadê ele? Eu vi isso ali pra cá. Ah, tá ali em cima. Eu já vou usar aqui. Já vou aproveitar. Tá reforçado nos... Nos buffs. Lembra que eu falei que o nosso arco, ele não é a nossa fonte de dano principal. Ele é pra gente aplicar um debuff. É igual esse de... De slow. E um... Cuidado que esse gigante aqui, ele estoura veneno, tá? Ah, pega caído. Executar. Nossa, bate firme. Opa! Mais um? Esse vídeo aqui é um vídeo de caçada, não é um vídeo de exploração. É essa arma que ele usa aqui. Ela é a arma marmória, tá? Então, olha. Lembra aquele item que eu falei pra você vender pra aquela moé que a gente pegava outro? É esse coração de granado aqui. Esse coração que eu vou guardar, tá, gente? Vou guardar que a gente vai precisar dele pra missãozinha mais pra frente. Aqui tem um baú. Olha, capuz arcano. Pouzinho. Esse capuz arcano aqui vai dar um dinheirinho até bom. Mano, eu lembro que tinha um veio de paládio em algum lugar por aqui, velho. Não é possível que eu tô ficando louco. Ah, não. Tem bastante espaço ainda, cara. Essa bolsa... Essa bolsa aqui é fenomenal, mano. Não é possível, cara. Eu tenho certeza que tinha um veio de paládio aqui perto, cara. Será que é que é atrás do negócio, mano? Não, não é. Caramba, velho. Eu... Eu sei que tinha. Oh, mas só esses dois inimigos aí já valeu a pena, mano. Esse gigante tem hora que ele dá tipo um peidão. Ah, aqui é outra entrada da dungeon, tá? O que eu tava falando pra vocês. Ah, não. O paládio é ali, ó. Ah. E... Ele causa veneno, tá? Então é bem perigoso. Aqui tem uma... Umas borboletinhas. Dá pra gente dormir. Aqui, ó. Não tô ficando louco. Eu sabia que tinha um veio de paládio aqui. É bem mais comum a gente encontrar veio de paládio aqui em Hermecar, viu? Eu vou dormir pra consertar o machado, que o machado já tá... Já está indo embora. Eu tenho também essa... Essa barraquinha aqui. Maravilhosa. Eu vou fazer meu acampamento aqui também, né? Eu também sou filho de Deus. E dá pra eu fazer cachorro quente alfa, ó. Opa, é faísca. Usar. Cadê? Ó, carne seca alfa. Dá pra fazer. A gente faz cinco, cara. Se eu for ver... Deixa eu ver com... Ah, se bem que aqui a gente faz em dois, a gente faz três. Então compensa muito mais o... O sanduíche alfa. Mas eu vou fazer a carne seca também. Já tá aqui, né? É, não vou fazer esse borlão aqui. Detox fúngico. Prato medicinal remove venenos e doenças, ó. Faz três passinhos. Qualquer cogumelo e um cogumelã, um bizurrinho. Tá aí a receita. Fazer um bizurrinho aqui. Já vou aproveitar pra dormir aqui e despedir de vocês. Ah, tá quase anoitecendo, ó. Dá pra eu varar a noite aqui na... Consertando e dormindo. Já que não tem emboscada mesmo. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Esse vídeo foi bem bacana, gente. Inventamos inimigos diferentes aí. O próximo é bom que eu já tô aqui na dungeon. A gente já começa direto na dungeon. Faz um vídeo só dela. E eu vou ficar por aqui, gente. Muito obrigado a quem tá assistindo. Se você chegou aqui, comenta aí Coca-Cola gelada. Ou alguma pergunta, alguma coisa. Eu tô devendo ainda os vídeos de responder nos comentários. Mas eu vou acabar fazendo, tá, gente? Não esquenta, não. E eu quero agradecer vocês pela série. Agradecer principalmente aos membros do canal. Porque se eu tô aqui gravando até hoje é por causa dos membros. Que são os que apoiam financeiramente o meu canal. São os que acreditam no meu trabalho. Acreditam no meu sonho. E estão colaborando muito. Mas muito, 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 muito. Se você quiser se tornar um membro. Tá aí o link na descrição. Você vai ter acesso aos vídeos que eu posto com antecedência. E o seu nome vai ficar no final do vídeo. Vai ficar aí escrito no final do vídeo. E você vai continuar me apoiando. Ou vai apoiando esse canal pra ele ficar vivo, tá? Então, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os membros. Muito obrigado a todo mundo. Eu só tenho a agradecer, tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.